Não se derrota o fascismo com silêncio e flores. Isso absolutamente não quer dizer que eu não goste de flores e também de silêncio. Mas é que com o fascismo não se brinca. Tem um debate rolando na internet atualmente sobre como enfrentar o fascismo, como enfrentar esse monstro com contornos fascistas que, por exemplo, levou ao assassinato da Marielle, um assassinato bárbaro, um crime bárbaro, ou a morte de garotas e garotos na escola de Suzano. Como enfrentar esse monstro que vai crescendo aos poucos dentro da sociedade e, por exemplo, elege alguém com um discurso absolutamente fascista como o presidente Jair Bolsonaro ou como deputados que comemoraram a quebra da placa do nome de Marielle, ou seja, que comemoraram a morte de Marielle ao quebrar aquela placa. Como você enfrenta esses bichos que vão crescendo de repente como se fossem ratos e vão tomando parte da sociedade? Vamos começar pelo seguinte, como é que esse pessoal cresce? Como é que eles vão se construindo do jeito mais, digamos, abjeto possível? Eles vão crescendo primeiro com base nesses setores médios. E isso sempre foi assim. Eu não estou falando de algo que é um dado característico do Brasil dos anos 14 do século 21, que foi mais ou menos quando começaram as grandes manifestações, que estouraram profundamente em 15, 13, 14, 15, vai para a gente ser mais exato. Como é que eles vão crescendo? Os setores médios da sociedade acham-se mais pauperizados, começam a ficar com medo de se tornar proletários e aí esses setores começam a ir para a rua e começam a pedir o quê? Força, polícia, militares, autoridade e combater o quê? A corrupção. Isso foi assim na Alemanha pré-Hitler, isso foi assim na Itália pré-Mussolini. Basta ver, por exemplo, textos do Lenin, textos dos Trotsky, discutindo naquele momento a questão, por exemplo, de como enfrentar o fascismo, de como enfrentar o nazismo. Havia divergências no seio do Partido Comunista daquela época, porque havia gente que achava que tinha que se enfrentar o fascismo com um pouco mais de tolerância, porque tinha gente do povo. Sim, vai ter gente do povo ali que vai se convencendo que aquele é o melhor caminho. Vai ter teu tio, vai ter tua tia, vai ter teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho às vezes, que se encanta com aquele discurso de ordem. Mas se você achar que você silenciando resolve o problema, querido, querida, você está absolutamente enganado. E foi por isso que o Jair Bolsonaro chegou ao poder. Por quê? Enquanto eles construíam grupos de WhatsApp e se espalhavam como rato, fazendo a defesa de bandeiras absolutamente antidemocráticas, de bandeiras absolutamente antirepublicanas ou antiluministas, para ir mais longe, a gente ficava quieto. A gente falava, deixa eles falarem, não dá para conversar com eles, eles têm essa opinião, mas vamos fazer o quê? Vamos brigar? Sim, vamos brigar. A gente vai ter que se indignar, a gente vai ter que brigar, a gente vai ter que começar, aí sim, a botar ordem na casa para respeitar a democracia, para que eles respeitem a democracia. Que é um acordo que está baseado na nossa Constituição e na nossa lógica de direitos universais. Se a gente não defender esse princípio, a gente está fadado a se tornar refém dos fascistas, dos nazistas, daqueles que defendem a eliminação física dos que consideram inimigos e não adversários. Eu não estou propondo, eu não sou imbecil, eu não sou ingênuo, de propor que você saia brigando pela rua com os fascistas, inclusive porque, em geral, esses caras se comportam pensando totalmente no nível da força bruta. Ou seja, se preparam fisicamente, são monstros, né? Aquele que quebrou a placa da Marielle, os dois, são monstros fisicamente. Eles se comportam dessa forma, para tentar resolver tudo na violência. Mas nós temos que constrangê-lo. E temos que constrangê-lo de forma inteligente. Qual a forma inteligente de constrangê-los? Primeiro, primeiro, é preciso construir uma grande frente democrática. Não tem papo. A gente precisa, os jornalistas têm que conversar. Os jornalistas que defendem a democracia, independente das opiniões que tenham, independente se mais a esquerda, mais a direita, têm que sentar, têm que discutir, têm que conversar, têm que construir acordos, e têm que combater aqueles que se submetem à lógica fascista. Aqueles que, por exemplo, distribuem vídeos na internet com fake news abjetas, colocando, por exemplo, os caras que mataram fulano de tal com a camisa de fulano de Ipplisson. Ou que distribuem vídeos mostrando como foi a chacina da escola de Suzano. Esses são fascistas. Esses não podem conviver conosco no ambiente democrático. O que significa isso? Que nós temos que isolá-los do ponto de vista da comunicação. Isso vale para os partidos políticos. O PT tem que sentar com os setores do PSDB, com os setores do PPS, com os setores do DEM, de qualquer partido que seja, para construir uma grande frente ampla em defesa da democracia e contra os valores nazifascistas. Isso tem que ser bandeira. O que significa? Significa que você vai sair daqui e disputar uma eleição conjuntamente? Não! Você marcha separado e você golpeia junto. Não fui eu que disse isso. Foi Trotsky lá atrás para derrotar os fascistas. Eram as cartas que ele mandava tentando debater como derrotá-los. Enfim, Gramsci discutiu. Tem muitos debates acadêmicos, políticos, sobre como enfrentá-los. E nenhum, em nenhum desses debates, em nenhum desses debates, se derrotou o fascismo com um coraçãozinho. Com um coraçãozinho na internet. Ah, poxa, mas nós vamos ser contra o discurso de paz? A gente tem que ser absolutamente a favor do discurso de paz. Mas não vai ser possível derrotar. Eu se insisto e peço desculpas por dizer isso, inclusive, para algumas pessoas. É ser impossível derrotá-los com esse tipo de ação. Essa ação de distribuir coraçãozinho na internet é muito legal. Ela é bonita. Ela é simpática. Mas ela não produz resultados objetivos para impedir que eles avancem. E a gente vai ter que impedir que eles avancem. Eles estão avançando. E esses 117 fuzis que foram encontrados, que valem aproximadamente 30 milhões de reais, 35 milhões. E o que eu disse no Fórum 11 e meia, quando todo mundo estava falando que cada fuzil valia 10 mil, valia aproximadamente 300 mil. Eles estavam sendo trazidos aqui, sabe por quê? Para poder continuar fortalecendo esta ação fascista, que também se dá pelo controle de territórios, de espaços como Rio de Janeiro, São Paulo, por milícias, por bandidos fardados, às vezes, e não fardados. Então, o Fala Rovai de hoje é para dizer o seguinte. Infelizmente, alguém que é absolutamente pacifista e continuarem sendo como eu, tenho que dizer para vocês que sem usar armas, a gente vai ter que constranger e encurralar e sitiar o discurso fascista. Isso, inclusive, na própria casa. Inscreva-se no canal da Fórum. Para você poder assistir esses vídeos, você tem que ir lá, www.youtube.com.br Fórum Revista e pedir para se inscrever. Pedir não, é só se inscrever. Depois disso, você vai e bate no sininho para ser notificado. Lá no sininho, tem uma forma de ser notificado sempre. Procure informações para sempre poder saber dos vídeos que a gente está colocando lá, como este, do Fala Rovai. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.